Mato Grosso já recebeu sete remessas de vacina contra a Covid-19. No primeiro lote da Coronavac, o Estado recebeu 126.160 doses. Já no segundo lote da vacina AstraZeneca, 24.000 doses. No terceiro lote da Coronavac, 11.000 doses. No quarto lote da Coronavac, 30.600 doses. No quinto lote da AstraZeneca, 21.000 doses. No sexto lote da Coronavac, 11.800 doses. E o último lote da Coronavac, 25.400 doses. As unidades da sétima remessa serão utilizadas como primeira ou segunda aplicação. A vacina Coronavac tem um prazo para aplicação da segunda dose entre 14 e 28 dias. Em relação à porcentagem de vacinados no Estado, até a quarta-feira, dia 3 de março, o número total de vacinados no Estado representa menos de 3% da população matogrossense, o que é de 3,5 milhões de pessoas. Já na semana passada, o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, afirmou que as doses que o Estado recebeu até agora são insuficientes para atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. O plano inicial estima vacinar 25% da população de Mato Grosso até o fim da campanha, o que está abaixo do esperado.